Luta no chão por sinal, agora sim, o giratório do Aldo, direita entrou, esquerda, direita caiu Aldo, momento delicadíssimo para o brasileiro, está completamente dominado, o campeão José Aldo está sendo castigado por um outro campeão, o Aldo não consegue, o Aldo não consegue, termina a luta, Max Holloway, Max Blast Holloway